Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal Adeus Canva, será? Vou mostrar pra você aqui um site bacana, muito legal aí que não sei se pode ser um concorrente, comenta na descrição do vídeo o que tu vai achar depois de ver esse vídeo, depois de você acessar essa nova plataforma aqui, o que tu acha? É um concorrente novo do Canva? Vem pra substituir? Veio pra ser melhor? Comenta aí, participe no vídeo aí, comentando e colocando a sua opinião sobre essa nova ferramenta aí que eu vou estar mostrando pra você agora e que é muito bacana, muito importante. Você que utiliza o Canva, tenho certeza que vai gostar demais dessa nova ideia. Vamos lá depois a vinheta, mostrar o que eu quero passar pra vocês. Vamos lá! Muito bem pessoal, e olha só, um dos sites que eu quero mostrar pra vocês é este aqui, tá? É o Studio Palactone, tá? .com, você pode acessar esse site aqui, ó e pode ver que tem muitas imagens aqui, ó Vou colocar em português, basta clicar aqui em cima e traduzir pra português fica melhor, né? Ó, textos Então, todos os textos aqui, pode ver que ele é meio parecido aqui, similar com o Canva, né? Olha aí, tá? Textos, fotos aqui que você pode estar utilizando, tá? Ó, você pode estar pegando tudo que é essas fotos aqui aqui, ícones, tá? Todos os ícones aqui, formatos os envios aqui, você pode enviar a imagem, enviar o que você quiser fundos, olha só, bem parecido mesmo, né? Ó, camadas, tá? Aqui não tem nada, redicionamento, você pode estar redirecionando aqui e tudo mais tá? Que pra as redes sociais que você quer você simplesmente clica aqui, ó pra redimensionar como você desejar tá? E tem aqui, ó, citações também, ó muitas citações, olha que bacana isso aqui eu acho que nem tem lá no Canva, né? Olha aqui, ó, amor filmes ó, nunca tive aula de teatro, então quando eu comecei a fazer filmes, eu tinha, olha ali, que legal ó, citações que você pode estar copiando, utilizando código carrycode, adicione um novo código carrycode, isso aí tem lá, né? E gerador IA, ó isso aqui, eu nem cheguei a testar ainda o que é que é isso aqui, ó, mas então tem muita coisa aqui, ó, você pode estar criando um novo tá? Olha aqui, eu vou criar um novo todos os templates prontos aqui, ó, igual no Canva, né? Somente você clica aqui, ele vai abrir aqui, você pode clicar aqui, ó com dois cliques e escrever o que você quiser não quer mais volta, tá? Tem aqui, ó, é, Gif Tube bate-papo, tem outras redes sociais, API você pode estar baixando ele pra usar ele como um programa também, aqui no seu, no computador tá? Então é bem legal, agora aqui eu vou mostrar pra vocês também uma outra opção que também é bem bacana e aí depois você pode estar escolhendo qual deles ficou melhor e comenta a descrição, qual que você achou mais bacana utilize, faça um teste, não custa nada testar, tá? É claro que você depois que acessar esse site aqui, tá? Grava o nome dele aí, ó, acessa o site aí, tá? E depois que você acessar você vai ter que criar uma conta, claro você pode estar utilizando, criando uma conta do zero ou usando o Google ou outra rede social tá? Outro site que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, ó, tá? É que é do Adobe mesmo, Adobe é muito potente, muito forte, é uma marca conhecida Adobe Express, tá? Simplesmente faz um login aqui, ó, mais ou menos aqui tem o layout de como ele funciona, ó parecido também com o Canva, né? olha aqui os stories, publicações, banner, logotipo tudo isso ele fornece pra vocês, olha só tem tudo aqui, mas olha só, vamos criar uma conta aqui rapidinho, vamos logar aqui pra mostrar por dentro como ele é, tá? o link é esse aqui, pessoal vocês podem estar visualizando, tá? vou continuar com o Google muito bem, criei uma conta aqui uma conta teste, tá? Aqui, ó mas nessa conta teste tem muitas coisas que dá pra fazer que num outro, num outro programa ele é pago, algumas coisas aqui são gratuitos, tá? Então é bem parecido também, ó, cria um projeto, se escolhe pode personalizar, pode escolher um projeto que você quer aqui, ó escolhendo aqui, esse é até mais próximo, até parecido até com o Canva então aqui eu coloquei do Instagram, ó modelos, texto você vai poder escolher, olha aqui tem as introduções já, né? então vou escolher alguma coisa aqui só pra nós ter como base então aqui temos textos fotos que dá pra escolher as formas as ativas design plano de fundo logo tipo e muitas coisas aqui bem bacana, olha é bem legal também esse aqui, cores, animações layout redicionamento daí aqui neste programa aqui ele é pago, tá? tem que ver a questão de tirar fundos também, que é muito importante ainda não encontrei aqui nessa ferramenta aqui, tá? temos aqui muitas outras coisas aqui, ó, remoção de fundo, ó vamos ver aqui se ele remove o fundo parece que ele remove o fundo de forma gratuita muito bacana eu não cheguei a encontrar no outro programa lá mas você pode estar fazendo um teste também naquele outro programa lá encontrando o removedor de fundo lá, tá? então aqui, ó, removeu ficou bem estranho mas enfim mas enfim, aqui, ó beleza, aqui, ó quando se faz a inscrição, né? ele faz as perguntas então pessoal, aí, ó dois programas esse aqui e esse outro aqui que vocês podem estar utilizando aí faça um teste faça um teste aí e depois comenta aqui na descrição o que tu achou qual disso é melhor utilize tá aí pra vocês então mais uma dica bem legal aí seja inscrito no canal ative as notificações grande abraço e até o próximo vídeo até mais